Com Paulina em liberdade. O que está fazendo aqui? Já estou à sua disposição, Paola. As coisas começam a mudar. Quero que me dê alta pra eu ir sábado pra minha casa. Não tem nenhum problema. E essas mudanças. Paola cumpriu a ameaça e voltará pra sua casa. Podem ser perigosas. Pra minha casa ela não volta. Eu juro que ela não volta. Vou agora mesmo acabar com a vida dessa desgraça. A Usurpadora, nesta quarta, quatro e meia da tarde, no SBT. A Usurpadora, nesta quarta, quatro e meia da tarde, no SBT.